Hoje eu fui roceiro no triângulo mineiro, onde eu tinha meu cantinho Eu tinha uma vida boa com Isabel, minha patroa e quatro barrigudinhos Eu tinha dois boicareiros, muito porto, murchigueiro e um calvado, pão, mariado Espingada, cartucheira, catorze, vaca, leiteira e um arroz ao molhado Na cidade eu só ia cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira E no mar estava acordado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira Muita gente assim diz que não tem mesmo raiz esta tal felicidade Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade